Jogue isso no seu shampoo e seus cabelos irão ficar muito grandes, irá crescer bastante, até careca fica cabeludo com este shampoo. Então, se você já ficou interessado por essa receitinha, pegue papel e caneta e bora para o nosso vídeo de hoje. E para o nosso shampoo bomba de hoje, do nosso projeto Rapunzel, gente, vocês vão jogar alguns ingredientes dentro dele, tá? Eu vou estar utilizando esse shampoo da Pinapol, mas vocês podem estar utilizando qualquer shampoo que não seja anti-resíduo. Então, dele, gente, eu vou colocar mais ou menos umas 5 colherzinhas desse shampoo, mas vocês podem, como eu disse, estar utilizando qualquer shampoo, tá bom? Tá bom? Agora, iremos estar colocando um tônico. Esse tônico aqui já tem no canal, eu preparei junto com vocês, tá? Esse tônico aqui fortalece a raiz, ele auxilia e combate a caspa, a queda. Então, ele é super bom aí para o nosso crescimento capilar. Dele, eu vou colocar, ó, ele tá dessa cor porque ele tá bomba, tá? É um tônico de alho, como vocês viram. Extrato de alho, né? Ó, coloquei aqui. Agora, iremos estar colocando um pouquinho desse sumo de babosa. O sumo de babosa hidrata, fortalece e super auxilia no crescimento capilar. Somente uma colher de sopa também, tá, gente? Ele vai super hidratar, ajudar a estar diminuindo a quebra, porque super hidrata e vai evitar a queda também. E por último, não menos importante, esse nosso olhinho que já tem aí a receitinha no canal. Vou deixar todas aí no box de informações para vocês estarem conferindo. É um óleo de rícino preparado, gente, com bastante ingrediente. Eu vou abrir aqui até para vocês verem, ó. Tem até o anis estrelado, tá? Tudo que o seu cabelo precisa para crescer, desde que você não esteja com nenhum problema e deficiência de vitamina, está aqui dentro desse potinho. Ó, vou colocar aqui meia colher, tá, ó. E assim ficou o nosso shampoo. Esse shampoo vai dar para estar utilizando umas duas a três vezes aí, tá? Ficou assim da maneira que eu gosto, bem aguadinho, porque vai diretamente no couro e dá para fazer aquela massagem maravilhosa, deixando o nosso couro cabeludo limpinho, auxiliando super no crescimento, evitando aí a caspa, né, devido ao nosso tônico. E vocês vão ficar com o cabelo de rapunzel. E aí, estão gostando desse vídeo? Não se esqueça de estar deixando o seu like, compartilhando esse vídeo com aquele amigo ou com aquela amiga. Inscreva-se no canal que vai ter outubro todos os dias, né, nosso outubro rosa. E deixe aí nos comentários, engajamento e também opinião de vídeo, gente. Eu vou ficando por aqui, deixando beijinhos a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.